Nós vamos aqui usar uma misturinha que eu faço do álcool com a anilina para dar um aspecto de madeira. Então, eu já deixo assim preparada no potinho. É só misturar o álcool líquido, de preferência o álcool mais forte, de 90 graus. E eu misturo e deixo aqui pronto, preparado. Lembrando que a anilina é um pozinho, a gente vai colocando, vai dosando para ver o tom que você quer. Então, se você quer um pouco mais escuro, coloca um pouco mais do pozinho. E se você quer um pouco mais suave, coloca um pouquinho menos. Vou usar aqui um pincelzinho seco. Lembrando que não esfrego ele no fundo do pote, porque como é um pozinho, às vezes acumula. E daí, quando a gente passa, ele pode riscar. Lembrando que o pincel se lava no álcool, né? Sim. Ele vai ficar imitando madeira, né? E lembrando também que essa parte aqui do gesso está cru. Eu não passei tinta nenhuma. Tem que ser cru, né? Tem que ser cru. O gesso vai absorvendo. Vou passar também com cuidado aqui para não respingar nele. Me diz uma coisa. Se pingar na tinta ali, é só passar por cima depois. É. A anelina, ele é um produto que mancha, assim, fica... Pode pegar um paninho com álcool puro e passar em cima. E depois dar uma retocadinha com a tinta. Esses detalhes a gente tem que cuidar, porque às vezes a peça já está pronta, está bonita. E a gente encosta e dá uma raspada. O gesso é sensível. Então, convém cuidar. Se quiser fazer toda a peça nessa técnica, pode também. Fica bem bonito. Leti, acha lá um pincelzinho menor para fazer esses cantinhos aqui. Quando a gente pega bastante do produto, ele pode dar uma escorridinha. Porque é bem líquido. Assim? Uhum, fica. Bom dia, Vera. Vera, a Lúcia está perguntando o que você está passando. Nós estamos fazendo aqui o efeito da madeira no gesso. E nós estamos usando álcool com anelina. Anelina, que é um pozinho que serve para atingir móveis e madeiras. E a gente usa também no gesso. Encontra-se em lojas de marcenaria. Tem até no mercado, né, Leti? Tem. Aqui tem até no mercado. Aqui de pé. Eu vou passar na parte mais larguinha aqui. O pincel maior. E agora eu vou pegar um pequeno. Para chegar ali na parte mais próxima onde já está pintado. Aqui tem até no mercado. O álcool de quanto? O álcool mais forte. É. De 92. Também, se não tiver, pode ser outro. É, eu já usei também o outro. É que ele, o álcool mais forte, ele dilui mais fácil a anelina. Agora já está perto de começar as coisas natalinas. Mas, nós começamos o presépio, né? Semana passada também. É. Vamos terminar ele na próxima live, de repente, né? O que você está feio? Vamos... Vou fazer bem os contornos aqui, essa parte é mais chatinha. Mas o bom dessa técnica é que é uma mão só. Então, acho que não precisa ficar refazendo, passando várias. É só uma vez. Aparece bem ali? Aparece. Aqui eu tô usando um pincel chatinho, pequeno, pra conseguir chegar nos cantinhos. Outra pergunta que fazem, às vezes, esse marrom é anilina, Lúcia. Sempre pergunto pra gente se dá pra pintar em cima disso. Dá, eu já fazia uns gatinhos, aqueles não enxergo, não ouço e não falo, com essa técnica. Em cima eu fazia alguns detalhes com tinta. Uma hora a gente até pode fazer, aqueles gatinhos são bem bonitos, né? Lembram os textos? Pra essa secadora, eu só vou dar uma secadinha aqui. Olhem como fica bonito. Ela vai secando e vai ficando bem parecendo uma madeira. E aí E aí E aí E aí